E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 19 pra vocês, hoje um vídeo diferente, vocês sabem que eu tô tentando trazer um conteúdo um pouco variado pra vocês agora que o FIFA 19 tá se encaminhando pro final e eu já estava pensando em fazer esse vídeo há alguns dias e hoje eu vou trazê-lo pra vocês. O vídeo, como vocês devem ter visto pelo título e pela capa, se trata do time, meu time favorito no FIFA 19. O que eu quero dizer com favorito? Eu não quero dizer o melhor time que eu tive, eu não quero dizer os jogadores que eu mais gostei, eu não quero dizer os jogadores mais caros, eu não quero dizer os jogadores que mais fizeram gols, que mais deram assistências, não. É um compilado disso tudo, é meio que um mistão. Nesse time tem jogadores que eu gostei, tem jogadores que se tornaram memes no canal, tem jogadores que eu tive muito prazer de jogar com ele por quem ele é, por eu admirá-lo na vida real, como um atleta e etc. Tem um mistão de tudo, então esse time, digamos, é o time que teve mais significado o meu time favorito no FIFA 19. Eu estava pensando em mostrar esse time pra vocês, obviamente todos foram os jogadores que eu utilizei durante o FIFA e eu vou explicar o motivo da escolha de cada um deles pra vocês, quem me acompanha desde os primórdios vai lembrar de cada um desses jogadores, mas eu estava pensando em montar esse time e tentar jogar uma WL com esse time. Não vai ser essa WL, mas quem sabe a próxima, e vocês falem nos comentários se vocês acham legal essa ideia. Aí a gente meio que se desafia, porque o time vai ser um time muito mais fraco do que a gente tem, e muito mais fraco do que a média de times atual, mas a gente estabelece um desafio. Quantos jogos de WL eu vou levar com esse time pra chegar em 8 vitórias? Chegar em 10 vitórias? Não sei, algo assim, chegar no Prata 1? Enfim, algo nesse sentido. Mas sem mais delongas, galera, eu vou ficar olhando um pouquinho pra cá, porque é onde fica o meu computador e onde eu estou mostrando pra vocês aqui a gravação. Eu vou utilizar o Futebeam, porque eu ainda não tenho todos esses jogadores no clube, mas se vocês gostarem da ideia de jogar o Fute Champions com eles, a gente vai lá e a gente monta, a gente compra os jogadores que estão faltando. No gol, galera, nada, ninguém menos do que o Sr. Lohis. O T-Rex, como a gente fez brincadeira com o Lohis durante o ano, hein? Eu tive a versão ouro dele lá no começo do FIFA, que é essa cartinha, vou até abrir a página dele pra gente atualizar. Eu utilizava ele com 10 de química e com cartinha de básico, e dessa maneira ele fica com 98 de mergulho, acho que é, não lembro se é mergulho ou a tradução pra português, mas aqui tá como o Diving, 99 de reflexo, 94 de, acho que é manejo ou manuseio, não lembro, não lembro mesmo, galera, os termos em português. Mas ele fica praticamente 9, 9, 8, 9, 5 ali no meio dos 90, em praticamente tudo com uma cartinha de básico. E o porquê a escolha do Lohis? Porque, pelo meme, o Lohis foi o goleiro que eu utilizei bastante nesse FIFA, antes daquela atualização que nerfou os chutes colocados, eu tomava muitos gols com ele, motivo pelo qual eu acabei trocando ele, mas eu não sei o que tem no Lohis, mas sinceramente eu nunca gostei dele nesse FIFA, mas ele se tornou um meme pro canal, porque a gente chamava ele de T-Rex, por ele ter os braços curtos e etc, e todo mundo sempre zoou, falou, ah, pega o T-Rex, a gente jogou uma WL com o T-Rex, Carnival, e por esse meme, por todo mundo ter sempre que me acompanhado, falado do Lohis, e a gente ter sempre brincado, lógico, mantendo o respeito com ele, que é um grande goleiro na vida real, isso eu tô me referindo ao FIFA, né, ao goleiro que ele é no FIFA, a gente vai trazer ele pro time, justamente por essa lembrança. Eu não sei se é a altura dele que deixa a desejar, por ele ter só um 1,88, mas tem alguma coisa no Lohis que antes da atualização ele era muito, muito ruim, depois da atualização ele ficou utilizável, mas mesmo assim ele não tem o mesmo nível de outros goleiros do FIFA. E fechando aqui a página dele então, vamos para a lateral direita, que vai vir o senhor Valencia MD. Por que eu vou pegar o Valencia MD? Porque eu tive a cartinha vermelha dele for o Champions, eu não tenho mais, mas eu posso comprar o informe, ops, eu posso comprar o informe dele no mercado que vai dar na mesma. E essa cartinha jogou na minha lateral direita por muitos jogos, ele jogava com set de química, e assim ele vai jogar quando a gente trouxer ele pro time. E eu tenho muito boas lembranças do Valencia, foi uma época que a gente tinha um time bem fraco, a gente não fazia farming ainda, era só na jogatina mesmo, mas eu gostava muito de jogar com ele na lateral, mesmo com set de química, ele era um lateral bem bom. E por essas lembranças eu estou trazendo ele pro time. Na zaga, dando link com o senhor Valencia, o Bailly, o CL galera, eu tive o Bailly e o CL por muito tempo, e ele é muito, muito bom galera. Eu utilizava ele, aliás, eu até esqueci de abrir a página do Valencia, mas eu acho que eu não vou abrir página por página não, eu vou só mostrar os jogadores pro vídeo não ficar muito longo também, e não ficar amassante pra vocês. Mas o Bailly e o CL foi um upgrade que eu fiz da versão ouro dele, depois eu até utilizei a versão informe 84, mas não valeu a pena a troca pra mim, eu acho que a versão CL dele tem um balanço bom, que compensava na época, considerando o preço da versão ouro e o preço do informe, que era muito superior. O informe dele na época era tipo 150k, um negócio absurdo. Sendo que a cartinha CL era 30 ou 40k. E eu tenho muito boas lembranças dele, então estou colocando ele na zaga, é dos primórdios da nossa conta, do nosso FIFA, que a gente teve ele. E em companhia ao senhor Bailly, tem um Icon, ele mesmo, o Campbell, fazedor de pênaltis galera. O Campbell está aqui, porque eu gostava muito dele, eu utilizava ele com sombra, ele fica bem rápido e bem bom, mas está aqui mais pelos memes dos pênaltis, porque o tanto de pênaltis automático que ele fez contra a gente, que ele fez a favor do adversário, é um negócio absurdo. Eu não sei o que tem na cartinha dele, se é a combatividade dele, enfim, mas ele comete muitos pênaltis automáticos, aquele pênalti que, às vezes você não está nem controlando o jogador, ou você está controlando, mas você não dá um comando de bot. E mesmo assim, ele vai lá e dá o bot, e faz o pênalti. Muita gente falava, troca esse camp, Bel, que ele faz muito pênalti, e virou um meme também do canal isso. Então eu estou colocando aqui o Campbell também, porque eu gostava dele, e vocês pegavam no pé. Então vamos trazê-lo para o time, por esse significado que ele tem por nós. Na lateral esquerda, o senhor não poderia ser diferente. O mito, dos mitos, melhor lateral esquerdo do mundo, como eu gostei de utilizar o Tierney, gente. O Tierney ficou no time por tanto tempo, e nós pegávamos o Ouro 1, com o Tierney no time, fácil, sem esforço, a gente beliscava o Elite 3, ficava sempre 22, 21 vitórias, e jogando contra times muito mais fortes, não sei se era o handicap a nosso favor, se era a dificuldade dinâmica, não sei. Eu sei que o Tierney sempre se sobressaiu na nossa lateral, tanto que o maior meme, é o Boa Tierney. Todo mundo que assiste as lives, fala que eu falo Boa Tierney toda hora. Quando ele jogava, eu falava Boa Tierney toda hora, porque ele simplesmente não errava. Ele roubava perfeitamente, ele passava, ele cruzava, ele ganhava todas de cabeça, com uma cartinha de sentinela, que a gente utilizava nele. Dava um up na impulsão, e foi muito legal utilizar o Tierney. Desculpa o barulho lá fora, galera, tá passando uma moto barulhenta aqui, mas pelos memes, e por ter sido o lateral esquerdo favorito do jogo, o melhor que eu já joguei, considerando o preço, considerando tudo a época do FIFA, nós vamos de Tierney, jovens. Aqui na... Você vai ser como... Essa vai ser a formação inicial, mas não vai ser assim que a gente vai jogar. O Fabinho, o CL. Foi a mesma história do Baili. Eu tive o Fabinho Ouro, muito bom, eu gostava muito dele, ele era aquele cara que esticava a perna pra roubar a bola no meio campo fácil, interceptava fácil, e eu fiz o upgrade pra versão UCL dele, valeu a pena o que eu paguei a mais. Eu tenho muito boas lembranças do Fabinho UCL. Então, por ele ser BR, pelo carinho que eu tenho pelo Liverpool, todo mundo sabe, e pelos jogos que ele jogou pela gente, no time, eu acho que ele é um dos mitos do clube, então eu vou considerar o Fabinho ali como um dos volantes nossos, e aqui na MC, talvez um jogador favorito que eu tenho utilizado no FIFA, um dos, mas o Matal's Prime Moments é simplesmente fantástico, galera. Ele é aquele jogador que não aparece nas estatísticas, ele não dá assistência, ele não faz gol, mas ele é sempre melhor em campo, porque ele não erra um passe, ele não erra um bote, ele ganha as divididas, ele chuta bem a gol, com as duas pernas, enfim, é um jogador tão completo e tão bom, que em meio a jogadores que não são tão bons que estão nesse time, eu achei justo dar uma chance pra ele, por ele ser um dos jogadores favoritos que eu utilizei nesse FIFA, e eu não me arrependo nenhum instante de ter feito o DME dele, foi muito bom ter trazido o Matal's pro time, eu sei que ele não é meta, o Gullit é superior, quem quer ganhar, utiliza o Gullit, mas quem quer curtir, quem joga pelo prazer de jogar e não só pela vitória, como eu jogo, e pelo prazer de criar conteúdo, o Matal's é um dos jogadores que eu mais gostei, então eu tô colocando ele no time, também, e na outra MC, um jogador que pouca gente vai lembrar, mas ele jogou uma WL pela gente, um McJean Tots, esse McJean Tots é um canhotinho MC que faz tudo em campo, galera, é impressionante, a cartinha dele custa acho que 15k, ele faz tudo, ele é aquele motorzinho que rouba a bola, sai jogando, aparece na frente, chuta, cruza, passa, disputa, é um jogador completo, e como foi bom utilizar ele quando a gente montou o time e colocou o McJean, e ele dá o link ali no Tierney também, e pra isso que a gente colocou ele no time na época, que a gente ainda tinha o Tierney, então eu vou colocar o McJean ali porque eu tenho muito boas lembranças dele, e de custo-benefício ele é um dos jogadores mais legais de utilizar nesse FIFA, e na ponta direita, muita gente já deve saber quem é, na época do chute colocado, galera, a época que eu ainda bugava, porque como eu falei, eu já buguei muito, mas hoje eu mudei, hoje eu não me aproveito mais dos bugs do jogo, do chute de costas, do chute de primeira de fora da área de costas, mas eu já fiz isso, e eu mudei por opção própria, nada contra quem faz, foi uma opção minha de jogar os fundamentos do futebol real, e parar de forçar esse tipo de jogada que não acontece no futebol real, mas quando eu forçava, o Mares era um dos melhores do time, porque o chute de primeira dele, de costas, etc, é mortal, vai, como disse o Marinho lá, é o míssil não sei das quantas, o Marinho do Santos falou outro dia lá no jogo de futebol, e era sim o chute do Marês, o Marês tinha um míssil na perna esquerda, ele fez muito gol pela gente, era uma cartinha vermelha, eu não tenho mais, só que eu compro um informe dele 87 e não tem problema, e ele foi um dos pontos direitos que mais jogou pela gente, que eu tenho muito boas lembranças, independente da maneira com a qual a gente jogava com ele, no ataque, como centroavante, outro jogador UCL do Liverpool, ele mesmo, o Firmino UCL, que eu tenho excelentes lembranças galera, porque o Firmino, eu tive a versão ouro, tive a UCL, tive o Firmino Futmas, e agora tem o Firmino Flashback, mas eu vou utilizar no time o Firmino UCL, porque o Firmino UCL é o que eu lembro que eu mais gostei de jogar, porque era uma época boa do FIFA, era uma época que todo mundo tinha um time ali, 86, 85, era tudo equilibrado, não tinha jogador que, nossa, chuta a 50 metros do gol de qualquer jeito e vai no gol, tipo Ronaldo, CR7, essas coisas, pouca gente tinha, então o futebol era muito mais de toque de bola, por mais que tivesse os buggies, era muito mais tic-tac, porque exigia ter um pouquinho mais de skill, todos os times estavam ali um pouco mais equilibrados, era comecinho de FIFA, e eu tive esse Firmino, e eu tenho excelentes lembranças dele, e o Bob, pra nós, como eu tive todas as versões dele praticamente, eu só não tive um informe dele, eu acho, um ou dois, eu vou colocá-lo no time, e na ponta esquerda, eu acho que o jogador de maior significado pro nosso time, que é o Hazard Player of the Month, que eu trouxe no comecinho do FIFA, e jogou mais de 1500 partidas pela gente, é um jogador que fez mais gols, que deu mais assistências, ele é líder de tudo no clube, porque ele é o que mais jogou, e ele vai ser nosso capitão, ali, ou ele ou o Matthaus, eu ainda não decidi, vou dar a faixa pra um deles, e esse é o time que eu estou pensando em montar, jovens, colocando um manager escocês, eu vou achar aqui rapidinho, pegando a nacionalidade escocesa, e colocando Premier League nele, vou colocar esse jovem aqui, tá, eu não escolhi liga, vou escolher agora, peraí, tem, peraí, Manager League, aí eu vou colocar Premier League, aí vai ficar certinho, né, é isso? Ah não, vou ter que selecionar ele de novo, tudo bem, eu achei que daria pra selecionar depois, mas colocando um manager escocês da Premier League, como a gente colocou agora, o time vai ficar com 98 de entrosamento, como está aqui no canto da tela, no canto superior direito, porém, o Hazard tem lealdade, o Matthaus tem lealdade, o... Tierney vai ter lealdade, porque ele é de DME, mas não muda nada, porque ele já está com 10, e o restante não vai ter lealdade, mas pelo menos o time sobe pra 100 de entrosamento, e esse é o time que eu montei simbolizando, galera, todo o que esse FIFA foi pra mim, todos os meses que todos acompanharam aí, desde o início, que lembram de cada um desses jogadores, obrigado a todos que acompanharam, eu não estou montando esse time porque é o final da nossa série, não, é porque está chegando no final da nossa série, no final desse FIFA, e eu estou pensando em curtir um pouquinho, e estava realmente pensando em montar esse time pra jogar WL, espero que vocês tenham gostado disso, deixem nos comentários o que vocês pensam, ah, joga WL com esse time, se vocês tiverem outras ideias também de times pra gente montar na WL, time BR, time, não sei, ouro, enfim, deem ideias, porque eu quero trazer conteúdo novo pra vocês, não quero ficar forçando sempre WL competitivo, e aquele time, aquela cobrança que precisa pegar elite, etc, não quero isso, quero trazer um conteúdo de qualidade, e que traga prazer pra mim, como criador, e pra vocês, como espectadores, espero que vocês tenham gostado, acredite nos seus sonhos e nunca desista, e um abraço do Pelegrino.